Olá, hoje estamos aqui com o Bruno Greve, da HSI. Bruno, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de dar a entrevista. Você participou de um painel sobre investimentos e transações aqui no mercado industrial e logístico. Eu queria saber de você, qual é o sentimento dos players, dos investidores, sobre o setor? Obrigado, Júlia, pelo convite. Obrigado, Jair. A HSI tem uma visão construtiva, otimista para o setor de logístico. Acho que o ano de 2023 foi positivo, teve uma absorção bem forte. A taxa de vacância no Brasil inteiro ficou estável, com uma leve tendência de queda. Então, de forma geral, os fundamentos da indústria continuam bastante sólidos. A gente teve o boom durante a pandemia, com o crescimento do e-commerce, que acelerou muito a demanda. Em determinado momento, a gente ficou preocupado com o que a gente teria de oferta vindo pela frente. Muita gente falando de logística, muito capital na rua. Em determinado momento, a gente achou que poderia ter uma sobre-oferta em alguns mercados. Mas o mercado acabou se ajustando. Acho que a conta para novos desenvolvimentos não está tão fácil para fechar. Então, isso ajustou o volume de nova oferta no mercado. E, quando você vê, a absorção foi bem em linha com a nova oferta em 2023. Então, o mercado continua bem saudável, de forma geral, olhando para o Brasil inteiro. E aí, com essa vacância baixa, os aluguéis começaram a subir. Então, a gente observou, nos últimos dois anos, o crescimento real no valor de locação, que é uma coisa que a gente não via nos últimos dez anos no mercado logístico. Então, isso aumentou um pouco o apetite para novos investimentos. E a gente está bem ativo, tanto em novos desenvolvimentos, quanto no nosso portfólio logístico estabilizado já. Hoje, a gente tem um portfólio grande, diversificado em várias regiões do Brasil, com foco maior no raio 30 quilômetros de São Paulo. Mas a gente tem exposição a outras regiões também. Que regiões que vocês estão olhando? A gente tem portfólio já em Minas, a gente tem um desenvolvimento em Recife, a gente tem ativos em Curitiba, em Pinhais e bastante no raio 30, Cajamar, São Bernardo. Então, a gente tem um portfólio bem diversificado. Legal. E quais são os desafios que ainda você vê que são perenes no setor? Acho que o desafio principal é fazer a conta fechar para novos desenvolvimentos. O custo de construção subiu bastante nos últimos anos. O terreno não ficou mais barato. E o aluguel, como eu falei, subiu só nos últimos dois anos. Mas, olha, historicamente, o aluguel ficou meio que de lado, até perdendo para a inflação. Então, é difícil você fazer essa conta fechar para novos investimentos. E aí, isso requer muita sola de sapato para você achar aquele terreno que está no preço mais atrativo, que ainda assim tem condições de acesso bons, que está localizado nas melhores regiões, mas que está no preço certo para você conseguir fazer o desenvolvimento. E tem que ter um know-how interno também de desenvolvimento e engenharia para você construir num custo competitivo. Então, acho que o desafio é você fechar essa equação toda. Mas, então, o dinheiro tem disponível? Dinheiro tem disponível para o setor. Acho que tem grandes players institucionais, você tem gestoras como nós, que têm acesso a capital, que podem fazer esse investimento. Eu acho que o difícil é você fazer a conta, parar de pé, né? E, de novo, conseguir aliar o terreno certo, o concurso certo de construção para você ter uma rentabilidade que faça sentido para o risco do negócio. Perfeito. E em relação à sua expectativa de mercado mesmo, né? Para esse fim de ano, né? Você vê o cenário econômico também sendo mais favorável até o fim do ano com tudo isso. Como é que você espera para o fim do ano, começo do ano que vem? O cenário econômico no Brasil vai mudando muito rápido, né? A projeção de selic para o final de ano subiu. Tudo isso prejudica a janela de captações para fundos imobiliários, por exemplo. Então, o mercado já esteve melhor do ponto de vista macro. Acho que um mês atrás, dois meses atrás, a gente está numa situação melhor do que a gente está hoje. Olhando para o setor logístico, eu estou bastante otimista. Acho que a demanda no primeiro trimestre de 2024 foi bem forte. Vários players de e-commerce absorvendo áreas grandes. Então, acho que o volume de demanda para logístico está até mais forte do que eu vi em 2023. Então, o setor fica resiliente frente a isso, você vê? Acho que em termos de taxa de vacância, nível de aluguel, o setor está bem resiliente. Acho que vai ser... O volume de oferta também tem um volume forte esperado para esse ano, mas o mercado sempre se ajusta. Então, alguns projetos são cancelados. Então, eu acho que a taxa de vacância deve ficar mais ou menos de lado esse ano. Então, acho que ainda tem espaço para os aluguéis subirem um pouco mais. E em relação ao tipo de ocupante, né? O que vocês veem de tendência, assim, que os investidores estão olhando mais? Para que tipo de risco seguir? Isso foi interessante porque muita gente só falava de e-commerce nos últimos anos, né? Desde a pandemia, eu falo, bom, o e-commerce é o que vai salvar o setor. De fato, eles puxaram muito. Mas, se olha, ano passado, por exemplo, você teve muita demanda de operadores logísticos, da indústria. Obviamente, o varejo retraiu um pouco. Mas esses outros setores, eles tiveram uma demanda forte. Então, o setor logística não está dependendo só de e-commerce. Na verdade, ele nunca dependeu. Ele está acelerado, né? Por conta da demanda dos players de e-commerce. De novo, acho que vai ser forte esse ano. Mas operadores logísticos têm absorvido bastante área também. Legenda Adriana Zanotto